Ao mesmo tempo que tem muita gente que busca ignorar basicamente tudo que vem acontecendo no Campeonato Paranaense, com argumento que não é parâmetro, eu lido com o Campeonato Paranaense de maneira um pouco diferente. Eu lido com o Campeonato Paranaense como um lugar para a gente treinar para fazer coisas grandes. Então, o que a gente começa a fazer no Campeonato Paranaense, eu imagino que no Campeonato Brasileiro a gente possa fazer só que maior escala, com maior nível de dificuldade, mas também com nível de retorno muito maior. E, assim, acho que isso engloba a maneira do time jogar, é um time que vem jogando mais com a bola, é um time que vem jogando de maneira mais ofensiva, então acho que isso é importante para não dizer fundamental, mas tem algo específico, que eu acredito que seja algo que o Atlético sonhe, que o Atlético busque temporada atrás de temporada. Na temporada passada ele até teve um pouco mais, mas ainda não sei se é o suficiente para a ambição do clube nesse aspecto. E do que você está falando, Tiago? Consistência. Ser um time consistente. O período mais vencedor da história do clube, o Atlético se classifica para Libertadores via Campeonato Brasileiro duas vezes, 2019 e 2022. Tirando isso, as classificações foram via Copas. Título de 18, título de 19, que querendo ou não, naquela temporada o Atlético teve duas vagas, e o título de 21. E o que isso quer dizer como um todo? Isso quer dizer que é um Atlético muito forte em jogos específicos. É o Atlético do jogo grande, é o Atlético da noite de Libertadores, é o Atlético da noite de Sul-Americana. É um time que parece que se prepara muito para esses jogos pontuais, para esses jogos onde se exige muito da equipe, para esses jogos onde se exige muito do contexto ali, e o contexto também vai te exigir bastante. E o Atlético nesse tipo de jogo, cara, é gigante. O Atlético em jogo grande é gigante. Palmeiras sabe disso, Estudiantes sabe disso, Flamengo sabe disso, Santos sabe disso. É um time muito copeiro, é um time muito de mata-mata. E eu acho que isso é um mérito fodido, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu acho isso um mérito espetacular. Mas, porém, todavia, sempre existe um mais, né? Eu acho que o Atlético, ele tem um desafio de crescer, né? O Atlético, ele tem um desafio de fazer mais, de produzir mais, de entregar mais. E esse desafio não é um desafio simples, muito pelo contrário. É um desafio que, às vezes, você fica procurando. Caramba, onde o Atlético pode crescer? Como esse teto do Atlético, ele pode virar um teto maior? E eu acho que é isso, sendo um clube consistente. E tem um termo que o Paulo Turra, ele vem utilizando bastante, que é essa questão da cultura da vitória, que eu acho muito importante, e eu acho que pode estar sendo fundamental ao Campeonato Paranaense, para se inserir essa cultura da vitória. Para o torcedor do Atlético e para o jogador do Atlético entender que ganhar do Cuiabá na 17ª rodada no Campeonato Brasileiro é importante, e ganhar do River Plate na semifinal de Libertadores também é importante. Porque é um Atlético que parece que ele não é escolhe-jogo. Eu acho que quando eu falo assim, ah, parece que o Atlético escolhe-jogo, é uma crítica muito pesada. Mas é um Atlético muito mais concentrado, muito mais competitivo. Em jogos, se exige que você seja mais concentrado, mais competitivo. Mas eu fico pensando no Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras, ano passado, não se classificou para a final da Libertadores por detalhes. Chega a abrir 2x0 contra a gente e acaba tomando empate. Mas foi um time que perdeu pouquíssimo no Campeonato Brasileiro. E eu acho que essa questão da cultura da vitória do Paulo Turra é muito levada, mais ou menos, pelo Abel também, sabe? De, porra, a gente não pode perder, irmão. A gente tem que ganhar sempre, a gente tem que estar ganhando. E os 10 jogos iniciais do Campeonato Paranense, o Atlético foi muito consistente. E desculpa, se você ignora o que vem acontecendo no Campeonato Paranense, direito seu. Mas, para a sua coerência, e você não tem compromisso nenhum com a coerência, quem tem que ser coerente aqui sou eu, mas, pelo seu compromisso com a coerência, você deveria ignorar do Campeonato Baiano, você deveria ignorar do Campeonato Carioca, do Campeonato Mineiro, do Campeonato Gaúcho. Porque times de Série A tropeçaram em todos esses campeonatos. Copa do Nordeste, seu Campeonato Paranense é fraco, esses todos são. E se o Atlético vem tendo um aproveitamento melhor que os outros clubes de Série A, existe um mérito muito grande sobre isso. Então, nesses 10 jogos, tiveram atuações excelentes. Azures, Foz, a própria reta final do jogo contra o Operário foi muito boa. O Operário, que para mim foi o time que mais nos deu dificuldade, o próprio empate contra o Coz. E tiveram jogos não tão bons. Cascavel não foi tão bom. Apesar de eu ter gostado do jogo do Cascavel, tá? Maringá não foi tão bom. Cianorte não foi tão bom. Mas você sabe qual é a semelhança entre os jogos bons e os jogos ruins? Você sabe? O Atlético ganhou, velho. O Atlético ganhou. E isso é muito importante. Sabe? Porque no Campeonato Brasileiro a gente não vai jogar bem as 38 partidas. Nem na fase de grupos da Libertadores, nem na Copa do Brasil. Mas se a gente conseguir, nos jogos que a gente ganha bem, nos jogos que a gente joga bem, ganhar, ou não perder, pelo menos, e nos jogos que a gente joga mal também, vai ser um Atlético muito mais próximo de algo que o clube sonha. Que é ser consistente. E, por exemplo, voltar a brigar por um Campeonato Brasileiro. Porque o Campeonato Brasileiro, ele te obriga a ser consistente. A ser regular. E tá na hora de voltar a ser campeão brasileiro. Eu sei que muita gente sonha com Libertadores. O clube, ele tá certíssimo de sonhar com Libertadores. Mas tá na hora do Atlético ganhar mais uma taça de brasileiro. 2004 ainda tá entalado na garganta. O clube, ele tem condições disso. Viveu isso em 2001, maravilhoso, Alex e tudo mais. Mas tá na hora de voltar a ser campeão brasileiro. Um título brasileiro, eu acho que entregaria muito mais relevância ao momento que o Atlético tá vivendo. Um título brasileiro, eu acho que daria muito mais bagagem a esses caras. Só que pra mim, hoje, o Campeonato Brasileiro é mais difícil que o Libertadores. Você ser regular em 38 partidas é difícil, velho. E é bem difícil. Acho que a gente tem um time bom. Não coloco a gente entre os favoritos ao título brasileiro. Mas o Campeonato Brasileiro, ele não te dá nada, né? No Campeonato Brasileiro, você tem que se dedicar 100% ao Campeonato Brasileiro. Então, por isso que eu acho que começar o Paranaense dessa forma, ganhando jogos quando se joga bem, quando se joga mal, é um primeiro passo pra gente poder ver um Atlético ganhando jogos, independente do contexto e numa sequência muito legal via Campeonato Brasileiro. Eu acho que se isso acontecer, cara, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, vai ser genial. Sabe? Então, o Campeonato Brasileiro, ele é um teste pro time atacar melhor. O Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paranaense é um teste pro time atacar melhor. Campeonato Paranaense é um teste pro time ser mais propositivo, e o time vem conseguindo isso. Mas também é um teste pro time ser mais consistente, pro time ser mais competitivo. E óbvio, você vai aumentando gradualmente esse cenário, né? Você vai aumentando gradualmente essa capacidade de ganhar jogos. Quando você é acostumado a ganhar jogos, a vitória, ela vem mais fácil. O time de 2019, ele tinha um pouco isso, ele ganhava muitos jogos no automático. Era só o Atlético tá em campo, que acontecia um, dois gols, o adversário já tomava um soco no queixo. Eu acho que, nesse aspecto, o time de 2023 tinha que se inspirar no time de 2019, né? Começos intensos, tentar construir o resultado logo, porque depois é mais fácil de controlar. Aí você não vai precisar se desgastar tanto fisicamente, precisar se desgastar tanto tecnicamente, mentalmente, enfim, de todos os sentidos. Mas, enfim, tamo junto, é a nós. Obrigado pela atenção, deixa o like, e que o Campeonato Paranaense seja essa inspiração pra reta final da temporada.